Fora de casa. Perdeu fora de casa o Santa Cruz, né? Um resultado que custou o G4 ao time tricolor, Pedro. O Santa caiu pro quinto lugar depois de perder pro Botafogo da Paraíba. A gente tem os gols aí pra mostrar pra você numa noite inspiradíssima do Marcos Aurélio. Aquele que passou pelo esporte, né? Todo mundo já conhece a bola parada dele. Essa aí foi direto pro gol, 1x0 pra equipe do Botafogo da Paraíba. Depois, o Macholski defendeu o pênalti cobrado pelo Nando, goleiro do Santos. O Santa cresceu no jogo, teve oportunidades, mas aí aos 26, essa cobrança foi impressionante do Marcos Aurélio. Que falta bem cobrada, bem batida. 2x0 pro Botafogo, dois gols do Marcos Aurélio pra cima do Santa Cruz. E o Salgueiro também perdeu, perdeu pro ABC lá em Natal. É o sétimo jogo seguido sem vitória do Caio.